Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2050 de hoje. Sábado 4 de agosto de 2012, vamos atrás do chefe. Aposentado, veja quem tem direito à correção do ISS. Salários escandalosos na cama de vereador. Motorista ganha 27 mil reais. Essa notícia está no informe do dia. Na sessão ataque, impeachment de Patrícia Amorim. No caderno de mulher, ou melhor, na sessão de mulher, renda-se ao estilo que é positivo. E aí você vai saber a respeito das luzes das favelas, ainda na sessão de mulher. Na sessão ataque, se ele ganha 12 com o gosto de lado. Estas outras notícias do Cine Saber, o Jornal André Amorim, um jornal André Amorim, um jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O Seguro. Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Não sabe? Porque ele tem medo que o Robin... As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Salários escandalosos na Câmara de Vereadores. Motorista ganha vinte e sete mil reais. Na página oito da Coluniforme do Dia... O vencimento de um procurador chega a quarenta e nove mil reais. Datilógrafo ganha vinte e nove mil reais. E taquígrafo vinte e sete mil reais. Os majás bancados por nós, cariocas, continuam recebendo os super salários depois da aposentadoria, informa o colunista Fernando Molica. Na página vinte e três, no Jornal Dia, aposentado, veja quem tem direito à correção de INSS. Segurados por invalidez ou acidente de trabalho, devem atualizar o INSS para receber o aviso atrasado, que somam quinze bilhões de reais. Na página quatorze, na sessão Rio... Na página quatorze, na sessão Rio de Janeiro, o traficante Canelão, que foi expulso da Rocinha, é preso em São Paulo. Nas páginas vinte e vinte e um, na coluna de eleições, ou na sessão eleições, com quarenta e nove por cento no Ibope, Eduardo Paes, prefeito da cidade, diz que o debate na Band foi chatérrimo. Na página vinte e sete, na sessão Economia, justiça proíbe cortar ponto de revista, e manda o governo devolver dinheiro. Na sessão de mulher, renda-se ao estilo, que é puro fetiche, preto, rendas e meia sete oitavos. Visual sadomazô, inspirado no livro Cinquenta Tons de Cinza, vira moda. Detalhes nas páginas quarenta e quatro e quarenta e cinco, na sessão de mulher do seu jornal Dia. Na página quarenta e sete do dia, ainda na sessão de mulher, Musas das Tavelas, Top Cufa Brasil, com meninas de comunidades, elege hoje representante do Rio, Stephanie Durval, é do alemão. Na sessão ataque, na página trinta e três, impeachment de Patrícia Morim, oposição pede o afastamento da presidência do Flamengo, comissão deve ser formada para avaliar a questão. Na página trinta e cinco, na sessão ataque, Cielo ganha bronze com gosto de lata. Favorito nos cinquenta metros livres, ou cinquenta metros livres, nadador decepciona e chega em terceiro. Depois chorou. Poderia ter feito melhor. Ainda na sessão ataque, no judô, o peso pesado, Rafael Silva, o Baby, levou a medalha de bronze. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Anunciado o quarto filme de Mibi, Homens de Preto, ou Man in Black, o longa protagonizado por Will Smith e Tommy Jones, é uma das bilheterias maiores da história. O presidente da Columbia Pictures, Doug Belgrat, anunciou que farão a quarta parte da saga Homens de Preto. Segundo o executivo, a terceira parte da história arrecadou mais de 615 milhões de dólares, ao redor de 1,3 bilhão de reais, no mundo todo, e recebeu excelentes críticas. Estamos felizes com a performance econômica de Homens de Preto 3. Acreditamos que é um filme que continuará, disse Belgrat. O primeiro filme sobre os agentes secretos encarregados da segurança espacial arrecadou 590 milhões de dólares no mundo todo. A segunda parte, de 2002, foi a menos resistuosa, mas ainda assim, obteve 440 milhões de dólares a nível global. A terceira parte, na qual Josh Brolin sumou-se ao elenco encabeçado por Will Smith e Tommy Lee Jones, foi a mais famosa de todas. Avenida Brasil Bomba! Nina mata tufão em Avenida Brasil. A cozinheira pode armar uma cilada para o ex-jogador de futebol. Tudo pode acontecer na trama de Avenida Brasil da Globo, e algumas mortes devem começar a ocorrer na história de João Manuel Carneiro nas próximas semanas. Segundo informações da revista Supernovelas, Carminha, Adriana e Staves, ficam cada vez mais nas mãos de Nina, Débora fala a Bela e faz tudo o que a moça quiser, causando estranheza em toda a família, que pensar que a Mejé não está batendo bem. Nina conseguirá até que a ex-madrasta vá parar em uma clínica psiquiátrica, mas Carminha foge e alerta a tufão, do início, sobre as maldades de Nina. O ex-jogador ficará indignado com o que fica sabendo, mas antes mesmo de chamar a cozinheira para dar explicações, a menina vai tramar contra ele. Segundo as Supernovelas, ao cair em uma armadilha que seria para Carminha, tufão ficará coado, e é quando Nina chega para acertar as contas com a inimiga em um local escuro. Em seu lugar está o ex-jogador que verá um vulto que aponta uma arma e atira para ele, ou melhor, uma arma para ele e atira. Tufão cai no chão, desfalecido. Mas calma, vale lembrar que João Emanuel Carneiro tem na mão algumas serias secretas, e muitas outras podem ser gravadas e não irem ao ar. E agora, será essa mais uma pegadinha ao doutor? Será que no final, Nina vai mesmo se revelar como uma assassina e acabar na prisão? Neymar é alvo de piadas de jornal inglês. O jogador foi alvo de várias fotos de montagem do jornal The Garden. Com os Jogos Olímpicos em Londres, prestes a que já começaram, os jornais ingleses estão bastante focados no assunto, e o jogador Neymar se tornou principal alvo de piadinhas por parte dos britânicos. Em tom de brincadeira, o jornal The Garden pediu para que seus leitores enviassem montagens que brinquem com o tema futebol nos Jogos Olímpicos, e Neymar foi o mais homenageado. Entre as brincadeiras, o atleta aparece no pôster de filmes como Enrolados e O Último dos Moicanos. Em outra imagem, ele surge com o Messi e Cristiano Ronaldo em seus ombros, como se fossem o anjo e o demônio. Em outra ocasião, os leitores enviaram uma comparação com os jogadores que engordaram ao decorrer do tempo, como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, e montaram uma imagem de um homem obeso com o rosto de Neymar. Eita fé! Muito bem, muito bem, muito bem. Morre em Severino Araújo, maestro da Orquestra Tabajara. Músico comandou por 70 anos a orquestra famosa por bailes. O maestro Severino Araújo, que comandou a Orquestra Tabajara, morreu nesta sexta-feira, dia 3, quer dizer, morreu ontem, no Rio de Janeiro. Ele tinha 95 anos e teve falência múltipla dos órgãos provocada por uma infecção urinária. Severino estava internado no Hospital Ipanema Inn, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O sepultamento será hoje, sábado ao meio-dia, no cemitério São João Batista, em Botafogo, informou o site do jornal O Globo, que é o jornal aqui do Rio de Janeiro. Ele deixa 4 filhos. Há 5 anos, ele foi substituído no comando da orquestra pelo irmão Jaime Araújo, que confirmou a morte de Severino para a imprensa. A Orquestra Tabajara foi a mais requisitada para bailes. Além dos discos, seus músicos gravaram, ou melhor, gravavam acompanhamentos para diferentes cantores e cantoras. Em 2005, lançou o primeiro DVD gravado nos estúdios da Rádio Nacional. A Orquestra surgiu por volta de 1933, ainda sem o nome de Tabajara. Com o passar do tempo, ganhou esta denominação e ganhou fama, animando bailes na Paraíba. O Tabajara foi por causa da Rádio Tabajara, em João Pessoa. Severino nasceu no dia 23 de abril de 1917, em Limoneiro, em Pernambuco. Se não se é a Limoneiro... Bom, mas enfim. Regente, instrumentista, clarinetista, compositor, ele era filho de um professor de música e regente da banda. O maestro começou a estudar música com ele aos 6 anos de idade, e aos 8, tornou-se seu assistente. Com 12 anos, já tocava clarinete. Aos 16, iniciou a carreira artística, fazendo arranjos para a banda da cidade. Sua fama se espalhou e em 1936, passou a integrar como clarinetista a banda da polícia de João Pessoa, na Paraíba. Em 1937, foi contratado como primeiro clarinetista e, logo em seguida, regente da Orquestra Tabajara. Seu primeiro sucesso popular foi um chorinho em Aldeia, em 1943. Em 1944, chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Tupi, hoje, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, gravou os primeiros discos da Continental. Severino gravou mais de 100 discos, entre 78 rotações por minuto e LPs. Em 2003, no aniversário de 70, anos da Orquestra Tabajara, regiu o baile de número 13.644 da orquestra. Em 2004, com a reabertura do Circo Voadora na Lapa, no Rio de Janeiro, voltou a reger a orquestra na tradicional Dominguea Voadora. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Renata Molinário posta a foto sensual. Paniquete publica no Twitter imagem em que aparece experimentando seu novo biquíni. A Paniquete Renata Molinário está passeando por buss, no Rio de Janeiro, ou estava, né? E postou no Twitter uma foto sensual em que aparece apenas o biquíni. estreou no meu biquíni novo e escreveu assistente de palco do Pânico na Band da TV Bandeirantes. Antes de fazer arte da equipe da atração, Renata foi assistente de palco do Gaureano do Hulk da Globo. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim, edição 2050, de hoje, sábado, dia 4 de agosto de 2012. Fica para o equipe. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Tua vida abençoada, abençoada. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é. Ah, meu pai. Meus pésame, né? Pela derrota das meninas do Brasil para o Japão por 2 a 0. Mas, enfim, fui. A gente se vê por aqui. A CIDADE NO BRASIL